Olá pessoal, fevereiro chegou, com ele meu aniversário Hoje é dia 19, meu aniversário foi dia 17, no domingo E hoje vai ser um videozinho em comemoração a essa data Então acompanha o video aí, a pescaria dos 4 erros Tava curricando ali, olha Aquela emoção, aquela pisgada, não, adorado Que boa, tá puxada, falei que é a capital da Palometa Vamos seguir Bom, começar nosso videozinho aí, ó, com a snakehead Vamos ver se consigo umas traíras aqui, tá difícil Hoje, só palometa E vamos ver o que que dá Muita estrutura E o problema daqui é que tem uma camadinha bem fininha E aí ela gruda no anzol E vai fazendo um camadinha e vai trazendo mais Nem é muito por culpa da isca não É porque esse negocinho vai juntando E aí chega uma hora que eu Papalometa fia da mãe Vira que as palometas aqui Agem igual traíra, né Elas ficam paradas num lugarzinho Uma cosada Gente do céu Essa barragem é difícil Mas agora eu vou colocar uma isca Pegadora Pegadora Que eu vou pegar Se eu não pegar traíra com ela Eu pego Dourado Tirar a snakehead Tadinho Botar, ó Isso aqui, ó Tá nas top 10 das pegadoras Você faz um trabalho Depois faz outro Tá pensando Não, isso não é a Amazônia Isso aqui, ó Rio Grande do Sul Tá ficando traíra Mas Dica é dica, né A gente não pode descartar A palometa Eu vou pegar o peste Com isso aqui ainda Eu vou pegar o peste com isso aqui ainda Ai, ai Falei que era pegadeira Paz Meu Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora que eu acho um, não fisguei Bora tentar agora Uma montagem Até as palometas tão difíceis Meu Deus o livre Ah, quase Quase Então tá lá, né? Vem aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O grupo já foi, né? Mas vamos tentar sem Economia Sem elas não querem não É É Que isso É É É É O que é um filme, né? O que é? Ô, te acho. Eita, tava atento, tá batendo, mas não fisga. Risgou. Botei um grupo menorzinho que eu dei uma enganada nela. Aí. Vamos soltar. Ih, galera. Pegou aí, ó. Ai. Na isquinha. Com um grupozinho. Continuar com ele, né? É que o meu irmão pegou uma Sky Gat, lembra que eu comentei? Mas aí a minha mãe, ela queria igual. Aí, só que ela foi propulsada. Aí, ó. Aí, galera. Ó, pra finalizar o videozinho de hoje. O videozinho aí em comemoração ao meu aniversário. Aniversário. Jogo dos quatro erros. Não, e não é. A palomita não é um dos erros, gente. Não é, tá? Não falem assim dela. Ai. Vamos tirar. Vamos tirar. E eu já o alicate. Uma história de amor. Aí. Então, finalizando aí, ó. Palometinha nos dois videozinho. E, então, pessoal. Descobriram quais são os quatro erros do video? Se você não identificou, volta. São quatro coisas fora do lugar. Não são erros propriamente ditos, assim. Mas são quatro coisas fora do lugar que destoam um pouco da pescaria. Esse videozinho em comemoração ao meu aniversário, como eu disse no começo do video. Hoje é dia 19. Meu aniversário foi dia 17. Então, é uma brincadeira. E eu resolvi fazer essa brincadeira pra presentear vocês no dia do meu aniversário, na semana do meu aniversário. E como que vai ser a brincadeira? Então, esse video tem quatro coisas fora do lugar que você vai ter que identificar. E mandar pra mim no meu e-mail. Tá aqui. Que é carolinassouza arroba gmail.com Eu tirei os comentários pra ninguém estragar a brincadeira. Porque sempre tem um que estraga a brincadeira. Pra não estragarem a brincadeira. Então, vocês têm que me mandar os quatro errinhos pro meu e-mail. Eu vou ver o e-mail de vocês. Vou identificar. Vou ver se realmente são os quatro que eu coloquei no vídeo. E nisso, eu vou gerar um número pra vocês que eu vou fazer um sorteio na segunda. Vamos ficar marcados na segunda-feira. Dia 21, eu vou fazer uma live. E com os números, eu vou fazer o sorteio ao vivo. E vou mostrar pra vocês todos os quatro erros que estão aí. As coisinhas fora do lugar da pescaria que estão aí. Que vocês deveriam ter observado. No dia 21, então, à noite. Mais ou menos oito, nove horas da noite. eu faço uma livezinha aí pra vocês. E o que que eu vou sortear? Bom, vou sortear essa carretilha da Fish Drops, né? A Corbon Totale. Ela tem um recolhimento de 7.2, 7,5 quilos de drag. E ela tem de peso, deixa eu ver aqui, 1,67 gramas. Então, é uma carretinha nova, tá? Eu nunca usei. Manivela esquerda. Então, vai ser sorteada essa carretilha. linha 0,28 milímetros da Cron. Tá? 100 metros. E seis iscasinhas, assim, de modelo diferente, de cores diferentes, pra vocês brincarem aí na região de vocês com seis iscas. Então, são seis iscas, modelos e cores diferentes. Tá? Não são três prêmios, é um kit. O kit vem a carretilha, a linha e as seis iscas pra vocês se divertirem aí pescando na região de vocês. Então, a semana de aniversário, o aniversário é meu, mas quem ganha presente é vocês. Mas, na verdade, eu tenho ganhado inúmeros presentes todos os dias de vocês que vêm acompanhando a minha pescaria, vem dando feedback, seja um feedback positivo ou negativo naquilo que acham errado ou que eu poderia melhorar. Eu acho isso importante, tem sido muito legal, vocês têm sido muito acolhedores, respeitosos, tem sido bem bacana, tem contribuído pra que a minha pescaria esteja cada vez mais refinada, mais elaborada, mais preparada pras traíras. Eu tenho um professor maravilhoso, que é o Alexandre, e tenho vocês também, que, obviamente, nem eu, nem ele sabemos de tudo, e vocês sempre têm trazido algo bacana pro meu canal, e eu tenho adorado isso, e eu quero agradecer de coração. então eu resolvi fazer essa brincadeira, esse joguinho de quatro erros aí, um videozinho rápido, e a gente se encontra, né, eu vou fechar a última, as últimas mensagens que eu vou receber do sorteio será no sábado, a partir de sábado não vai contar mais, né, porque o domingo é a parte pra eu elaborar, pra eu ver os e-mails de vocês e ir respondendo, pra que na segunda-feira já tenha todos os números, todos os nomes, e a gente fazer um sorteiozinho aí bacana, bem legal, tá bom? Então, boa sorte a todos, se vocês não viram os erros, volta lá, repara direitinho que tem umas coisinhas meio fora do lugar, umas coisas meio distoantes numa pescaria que eu venho fazendo, né, que é de traíro e tal, de palometa, essa especificamente teve mais palometas, e então que foge um pouco da realidade dessa pescaria, tá bom? Então, boa sorte e até segunda-feira. Um abraço, fiquem bem.